Lucas ZS, solta a putaria porra Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou salar pro chefe da cintura ignorante Quando eu sentei pela primeira vez Confesso me apaixonei, confesso me apaixonei Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou salar pro chefe da cintura ignorante Quando eu sentei pela primeira vez É fácil, é fácil, é fácil Veja no frio ou no caloela, não quer saber de nada A piranha quer marquinha e tá afim de carrozada Só pra você todas as desgraçadas Toma pica, toma vara Só pra você todas as desgraçadas Toma pica, toma vara Só pra você todas as desgraçadas Toma pica, toma vara Só pra você todas as desgraçadas Toma pica, toma vara Lucas ZS, solta a putaria Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou salar pro chefe da cintura ignorante Quando eu sentei pela primeira vez Confesso me apaixonei, confesso me apaixonei Quando eu sentei pela primeira vez Confesso me apaixonei, confesso me apaixonei Veja no frio ou no caloela, não quer saber de nada A piranha quer marquinha e tá afim de carrozada Só pra você todas as desgraçadas Toma pica, toma vara Lucas ZS, solta a putaria Tchau.